Oi, gente, tudo bom? Começando mais um vídeo, sejam bem-vindos. Voltando pra realidade, né, depois de um feriado, me conta aí o que vocês fizeram por aí. E aqui a gente curtiu preguiça o feriado inteiro. Assim, nem comida a gente fez, né, a gente comeu no almoço a comida do dia anterior, na janta a gente pediu uma pizza, ficamos assistindo filminho de Natal. Inclusive, quero pedir sugestões pra vocês de filme de Natal. Então, me coloca aqui nos comentários algum aí, porque eu, essa época do ano, gente, eu maratono todos os vídeos possíveis que tem na Netflix, em todas as plataformas que tiver aí. Antes da gente começar o vídeo, vou pedir pra vocês deixarem o like e também se inscreverem no canal. E olha o que que chegou, acabou de chegar o box lá da cama da Jovan, né, o box baú que eu falei pra vocês. E aí, então, hoje eu vou mostrar pra vocês, enfim, o quarto ficando pronto, né. Inclusive, vou trocar a roupa de cama do quarto deles também. E já vou usar aquela roupa de cama nova, né, que eu troquei. Aquele de anar e achuelo que eu falei pra vocês. Então, a gente vai... a Giovana tá dando uma organizada ali nas coisas pra tirar, né, o box antigo do quarto. E aí, pra gente colocar o box novo. Inclusive, o pessoal, vocês acreditam que o pessoal não queria subir aqui, gente, com a cama? Achei um absurdo. A moça me interfonou falando assim, Dona Camila, chegou a parte de baixo da cama que a senhora comprou. Aí eu falei, tudo bem, né, pode autorizar eles subirem. Aí ela tá bom. Passou, assim, nem cinco minutos o interfone tocou de novo, falando que o pessoal da transportadora não queria subir. Falei pra ela, mas como assim? Comprei o do Gabriel e eles subiram, né? E era o box e o colchão. Dessa vez é só o box. Falei, não, vou descer aí pra conversar com eles. E aí eu desci e perguntei pra eles. Falei, vocês não vão subir, né? Aí eles olhou, assim, né, pro prédio. Porque aqui tem doze andares. Eu acho que eles ficaram assustados de, de repente, não ter elevador. Não sei o que eles pensaram. E aí eles me perguntaram que andar que era. Falei, no segundo andar, né, tem elevador. E eles, ah, tem elevador? Falei, tem. Ah, então fica mais fácil. Falei, porque se vocês falarem pra mim que vocês não vão subir, eu não sei o que eu faço. Né, porque como que vai fazer? E eu e a Giovana desceu. O Thiago não tá aqui mais. Já foi trabalhar. Então, assim, absurdo, né, gente? Não querendo entregar aqui em cima. Então, agora eu vou colocar lá no quarto e volto pra mostrar pra vocês, né, a organização aí, como que vai ficar. Que agora sim o quarto vai ficar organizado, né? A casa inteira organizada e o quarto deles bagunçado tá me dando agonia, sabe? Então, vou organizar e vou mostrando tudo pra vocês. Tive que dar uma pausa pra buscar o Gabriel na escola. Voltei morrendo. Gente, aí, tô suado. Tá muito calor aqui em Ribeirão hoje. Me conta como tá na cidade de vocês. Aqui, esses dias choveu, ficou fresquinho. Mas hoje, ontem também, tá um calor. Assim, que só por Jesus. Eu vou virar a câmera pra vocês verem o que eu já fiz. Já coloquei o box no lugar. Inclusive, o outro box tá aqui, ó. No corredor. A gente vai ver o que a gente vai fazer. É... Eu vou mostrar pra vocês como que tá. Já coloquei a cama. Inclusive, já até arrumei a poltroninha que fica aqui. Essa poltroninha aqui, ela vai ficar aqui provisoriamente, né? Vocês sabem que eu pretendo tirar ela. Pra colocar uma mesinha de cabeceira pra eles. Aí, a cama do Gabriel tá do mesmo jeito que tava naquele dia que eu mostrei pra vocês, né? Tá só meio bagunçado que eu tava mexendo ali. Coloquei o tapete aqui pra gente ver se a gente vai gostar do tapete. Na verdade, ele nem tá colocado certinho. A gente só dobrou aqui, né? Não coloquei ainda debaixo da cama. Pra gente primeiro ver se a gente vai gostar da proposta aqui. Qualquer coisa assim tá fácil de tirar, né? Porque colocar debaixo do box, inclusive, vai ser algo bem difícil. Porque o box é bem pesado. E agora eu vou trocar a roupa de cama. Tanto da cama do Gabriel, quanto daqui da cama da Giovana. Aí aqui tá a grade de proteção, né? Da caminha do Gabriel. Que a gente coloca ali, né? Pra ele não cair. Que era da Giovana, inclusive. E tava há muito tempo isso aqui guardado. Então eu nem sei por que que a gente não doou. Porque a gente tem hábito de doar as coisas que não tá usando. Mas isso aqui acabou ficando. E agora tá sendo útil, né? Graças a Deus que a gente não doou. Porque agora a gente tá podendo usar. E aí ali tá a roupa de cama que eu troquei naquele dia que eu falei pra vocês da Riachuelo. E eu vou pegar a outra também agora. Eu vou mostrar pra vocês. E aí eu vou fazer as caminhas deles aqui. E vocês veem que eu falei da cama da Giovana, ó. Só o fato de já ter trocado o box da cama dela. A cama dela já quase igualou com a cama do Gabriel, né? Tá imperceptível, eu acho, no vídeo. Que tá mais baixinha do que a cama do Gabriel. Até pra mim que tô aqui perto. Tá bem assim, bem próximo mesmo do tamanho. Por conta do box, né? Porque o box é bem, é bem altinho, né? Então já deu uma equilibrada aqui no tamanho, né? Na altura das duas. Vou mostrar pra vocês a roupa de cama. Vocês lembram que a que eu comprei na Riachuelo foi essa daqui, né? Esse cobre leito branco. Que eu comprei duas peças. Mas veio só uma, né? Porque eu tive aquela dor de cabeça com a Riachuelo. E aí eles me deram o vale troca. E aí eu fui comprar, né? Eu fui na loja. Eu não quis arriscar pegar no site, sabe? De medo de acontecer a mesma coisa. Ter problema com a entrega. Então eu fui na loja pra trocar. Então esse aqui é assim. Ele é matelaçado, que chama. Que é tipo uma... Eu não sei como que é feito. Mas parece que é prensadinho, sabe? Não é costura. Essas marquinhas que tem assim. Não é costurado. E aí vem a fronha e o cobre leito. E aí eu fui na loja. E na loja não tinha igual. E aí eu peguei uma outra proposta. Só que assim, é branco também. Então assim, era o que eu queria, sabe? Eu queria que a cama dos dois fosse assim, a base branquinha. Pra gente poder brincar com a decoração de cima, né? Brincar com as almofadas, com a mantinha, com alguma outra coisa que a gente possa colocar de cor em cima. Então, eu acabei trocando por esse outro aqui, ó. Que também é branco, tá vendo? E também vem o cobre leito. E a fronha. Só que nesse aqui, diferente daquele lá, esse daqui, ele é costurado. Ele é costurado, tá vendo? Todas essas marquinhas que tem é costurado. Mas a proposta é a mesma. O tom do branco também é o mesmo tom do branco. Então assim, tanto faz, sabe? Que não é igual. Então, eu vou ver aqui como que eu vou fazer a caminha deles. Aí eu vou mostrando pra vocês. Mas basicamente vai ficar assim, uma caminha em tomzinho de branco. Vou colocar mais um travesseiro também na cama deles. Eu gosto de cama bem cheinha, sabe? A minha cama sempre tem três almofadas do meu lado. E três almofadas não, travesseiros. Três travesseiros do meu lado, três travesseiros do lado do Gabriel. Do lado do Tiago, pronto. Do lado do Gabriel, gente. Olha o que o calor não faz. Eu liguei o ventilador. Não sei se vai rolar, porque meus cabelos estão voando tudo. E devem estar fazendo barulho pra vocês aí também. Então vou desligar. E aí, eu gosto de bastante travesseiros, sabe? Eu acho que cama fica cheinha. Dá um volume na cama, né? Eu sei que tem gente que odeia. O Tiago, inclusive... O Tiago não gosta. Eu coloco almofadas, travesseiros e ele fica falando que na hora de dormir dá muito trabalho tirar tudo. Mas assim, ele já acostumou, né? Hoje em dia ele não liga. Mas ele acha bonito. Ele só tem a preguiça de depois tirar tudo pra dormir. Mas eu gosto, sabe? Eu não abro mão da cama cheinha. Acho bem bonito. E vou fazer isso aqui na cama deles também. Está vendo lá na cama do Gabriel? Está com dois... Está com dois travesseiros, né? Aqui na cama da Giovana também. E aí eu vou aumentar um travesseiro pra cada um. Pra cama ficar bem cheinha, bem bonita. E aí eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, gente, o quartinho deles ficou pronto, eu tô assim, apaixonada no resultado, a Giovana também amou, o Gabriel veio aqui agora e ficou assim com o olhinho, que deu pra perceber no olhinho dele, o tanto que ele gostou, ficou super aconchegante, gostosinho, do jeito que eu queria que ficasse, e vamos combinar, roupa de cama branca, gente, é amorzinho, né, eu amo roupa de cama branca, gente, me conta, tem gente que acha que eu sou doida de botar roupa de cama branca, tendo criança, mas assim, eu acho super tranquilo, sabe, aqui em casa, vocês veem, na minha cama sempre tá o meu edredom branco, o Gabriel faz minha cama de pula-pula, e assim, tá sempre tranquilo, sabe, a gente tem o hábito de passar aspirador todo dia, de passar pano todo dia na casa, então a nossa casa é limpinha, né, então a gente anda descalço, vocês podem ver, ó, tá tudo limpinho, ó, brilhando o chão ali, ó, refletindo a luz, então assim, não tenho tanto problema com roupa de cama branca, eu amo roupa de cama branca, sabe, acho lindo demais, aí eu coloquei os três travesseiros que eu falei pra vocês, olha que bonito que fica, fica mais cheinha a cama, e eu preferi, gente, vou falar pra vocês aqui da qualidade da roupa de cama, né, essa daqui, que é a que eu comprei no site, por não ser costurado, né, eu tenho capas de, tá vendo, essa daqui, ó, ela não é do mesmo jogo, né, essa aqui é lá da minha cama, inclusive, ele é nesse mesmo estilo, tá vendo, eu acho que é máquina que faz isso daqui, né, meio que prensa, não é costura, eu acho que a longo prazo isso daqui dura mais, sabe, porque não corre o risco de descosturar, eu já tive roupas de cama assim, por exemplo, fronhas soltas, né, que às vezes eu compro, que é costurada, e que a qualidade não foi lá tão boa, e depois saiu descosturando tudo, e no fim ficou sem desenho nenhum na fronha, sabe, ficou uma fronha branca, lisa, sem nenhum desenho, sem nada, porque foi descosturando, espero que não seja o caso desse, mas eu acredito que se fosse pra escolher mesmo entre um e outro, eu gostei desse daqui por conta desse detalhe, mas gostei desse daqui por outra questão, porque ele é mais fofinho, mais cheinho, sabe, na hora que eu fui colocar na cama, que eu não tinha percebido, mas na hora que eu fui montar essa, porque eu coloquei a da Giovana, igual da minha cama, porque vocês lembram que eu comprei desse daqui pra minha cama, e ela queria que a minha cama ficasse igual a dela, então eu coloquei o cobre-leito igual o meu aqui na cama dela, e deixei o outro pra cama do Gabriel, e não tinha percebido esse detalhe, fui perceber na hora que eu fui montar a dela, que esse daqui ele é mais fininho do que esse aqui, sabe, esse aqui ele é mais acolchoadinho, sabe, então assim, se esse fosse assim, acolchoadinho, mas em vez de ter costura, tivesse assim, ele ia ser perfeito, mas me contem aí o que vocês acharam, eu achei que ficou bem lindinho, eu comprei uma luzinha pra colocar aqui no quarto, né, chama Luz Guia, aqui tá de dia, vocês não vão conseguir ver, inclusive tem que passar um pano aqui, toda vez que eu vou gravar vídeo que eu lembro, depois eu esqueço de limpar, foi do dia que o marceneiro veio montar aqui, a mão dele, né, eles apoiaram a mão aqui e sujou, e eu esqueço de limpar, enfim, eu comprei essa luzinha aqui, agora de dia vocês não conseguem ver, eu vou tentar fechar ali, porque eu achei uma boa ideia pra quem tem criança pequena, porque o Gabrielzinho ele ainda não consegue dormir no escuro, sozinho, né, quando ele dormia no nosso quarto, era tranquilo, dormia no escuro, porque tem a segurança, né, de estar com os pais, mas assim, sozinho aqui no quarto, só com a Giovana, ele ainda fica com um pouco de receio, então a luzinha ali é fundamental, e ao invés de pôr um abajur, né, porque a gente vai colocar a mesinha de cabeceira aqui, mas não tem tomada por aqui, né, a gente ia ter que puxar uma extensão até aqui, que é onde tem tomada, e a gente não queria fazer isso, e aí eu pesquisando na internet, eu vi essa luzinha aqui, que é muito boa pra quem tem criança, né, pra quem tem bebê, principalmente, porque é uma luzinha bem suave, que não vai incomodar de ficar no quarto, sabe, então eu gostei bastante, vou deixar o link pra vocês no primeiro comentário fixado, e custa baratinho, gente, paguei vinte e poucos reais, então assim, foi super, super baratinho, vou fechar a janela pra vocês verem. Aí, gente, como que fica, tá vendo? Ó, fica uma luzinha gostosa, tá vendo? Uma luzinha bem suave, é no branco neutro, essa luzinha, então é uma luz bem tranquila mesmo, que não atrapalha o sono nem dos adultos, nem das crianças, né, de bebê e tudo, então, eu gostei bastante, e eu tô, assim, apaixonada nesse quarto, gente, me conta o que vocês acharam, eu gostei demais, gostei demais mesmo, o tapete a gente gostou a princípio, vamos ver se depois a gente vai tentar tirar pra ver sem o tapete, me conta o que vocês acharam, vocês acham que ia ficar melhor com o tapete ou sem o tapete? Porque a gente ainda tá, a gente ainda não decidiu, pode ser que a gente tire, ou pode ser que a gente fique assim, e aí depois a gente só vai encaixar certinho, né, debaixo do box, porque tá dobrado, e ficou bem, assim, bem gostosinho, agora tá com cara de quarto, né, porque antes tava muito bagunçado. E agora, assim, o meu coração de mãe agora tá tranquilo, né, de saber que o quarto dos meus filhos também tá arrumado, porque eu tava ficando muito angustiada, sabe, gente, de arrumar a casa inteira, e nunca consegui arrumar o quarto deles, porque o quarto deles é muito pequenininho, né, acho que no vídeo vocês conseguem ter essa noção. Não era uma coisa simples de, ah, compra um guarda-roupa e coloca, e compra a cama e coloca, não, eu tive que colocar uma cama box baú, porque, assim, pra caber mesmo as coisas, porque, senão, não cabe nada, fica um quarto que só cabe as roupas do corpo dentro do guarda-roupa. E a gente não tem só isso, né, criança, tem brinquedo, a Giovana tem os materiais de escola dela, tem as coisas dela, então, assim, a gente precisava do box baú, e a gente precisava do guarda-roupa planejado, que era o que impedia sempre a gente de colocar o plano do quarto deles em prática, sabe? A gente fazia, fazia, fazia plano, eu salvava várias referências de quarto, e não conseguia ir pra frente por conta do móvel planejado, porque móvel planejado é algo caro, né? Eu sei que vocês gostam de saber preço das coisas, o guarda-roupa do quarto deles ficou quase 5 mil reais, então, assim, não é algo barato, né? Então, a gente sempre ia deixando pra depois, né, sempre planejando ali, que uma hora ia dar certo. E, graças a Deus, agora deu certo, a gente conseguiu fazer o quarto deles, e agora eu tô tranquila, sabe, de olhar que a casa inteira tá organizada, e o quarto deles, principalmente, também tá arrumado, tá do jeitinho que eles merecem, né, arrumadinho, cheirosinho. Tá muito cheirosinho isso aqui, gente, vocês não têm noção. Então, a Giovana veio aqui, ela amou isso daqui, falou pra mim tirar foto da cama dela e mandar pra ela, e ela vai postar no Instagram dela. E, assim, me conta o que vocês acharam. Agora é trabalhar bastante pra conseguir fazer o meu, né, o meu quarto também, que agora, do apartamento inteiro é a única coisa que falta, assim, eu falo de coisa mais cara, né, que é o guarda-roupa planejado do meu quarto, que o meu quarto é maior, né, do que o quarto das crianças, então, o guarda-roupa do meu quarto é um pouco maior, então, fica um pouco mais caro. Então, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, eu pedi pra vocês deixarem bastante like, né, porque isso aí ajuda bastante, gente, ajuda muito. E aí, mais pra frente, se Deus quiser, a gente também vai conseguir, né, fazer o planejado de lá também. E agora são detalhezinhos, né, que falta. A mesinha de cabeceira, que eu vou colocar aqui no lugar dessa poltroninha que eu tô sentada. É a cortina, né, a persiana, que eu quero colocar aqui. E algumas decorações. Eu tô lendo muito o comentário de vocês, tá, as sugestões que vocês estão me dando. Me deram sugestões de colocar armários aqui em cima, no lado de cada um. E eu tô pegando bastante referências na internet, sabe, de quartos, assim, de irmãos, né, que dividem o quarto. Pegando a ideia de vocês, e pra eu ver o que eu vou fazer de fato, né. Eu sei que eu quero pôr uma persiana romana aqui. Eu acho que a romana vai ficar mais aconchegante o quarto, porque a cortina não dá pra pôr, né, nessa parede. Eu quero pôr a cabeceira, que, inclusive, eu tava perguntando pra vocês que cor que ficaria melhor. E vocês me falaram que da cor da... Do box baú seria a melhor cor. E realmente vai ficar melhor mesmo, né, porque o box baú já tem a cor dele, né, no suede bege. Então não faz muito sentido eu colocar uma cabeceira de outra cor que não bege. Então eu vou seguir essa ideia de vocês. Vou pedir pra vocês me deixarem mais ideias, me contarem o que vocês acharam. E vou pedir muito like pra vocês. Me ajudem agora a fazer o meu quarto, né, pra ficar tudo assim mais lindo ainda. Tem uma baguncinha ali, ó, de caixas que não couberam aqui debaixo do box baú, mas eu imaginei mesmo que não ia caber, porque são caixas mais altas. Eu vou trocar por umas caixas mais baixinhas, que são caixas de documento, essas coisas. Mas a gente já sabia que não ia caber por conta da altura. Eu só não comprei a caixa já certa, porque eu tava esperando a cama do Gabriel chegar pra poder medir, pra ver certinho. E a cabocada da Giovana também já chegou, e aí eu não comprei ainda. Mas eu vou atrás disso. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu sei que vocês, muitas de vocês vibram bastante, né, com as nossas conquistas. E eu tenho só que agradecer, né, agradecer a todas vocês aí que assistem, que interagem, que dá bastante like, porque isso ajuda muito, mas muito mesmo o canal. Então, assim, obrigada, tá? De coração pra todas vocês. E é isso, eu vou encerrar o vídeo agora, porque agora eu vou lá ajudar aquela belezinha que chegou da escola e tá querendo recortar um desenho, gente. Se ele não tá conseguindo recortar sozinho, eu vou lá ajudar ele a recortar o desenho. E é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.